Exatamente. Eu achei que tu tinha falado que tu foi procurar literatura pra aprender palavra, aprender frase, pra ser o meu... Não, eu criei apego, tá ligado? Tipo, eu nunca gostei de matemática, química, física, biologia, não, mas o que eu tinha um mínimo apego ali, filosofia, sociologia, história, tá ligado? Literatura, papo, português, eu falei que massa, mano. Aí eu comecei a gostar, comecei a ler. Isso eu ainda tava no colégio, tá ligado? Quando eu bateria a primeira vez. E aí, dali pra frente, irmão, era muito louco, tá ligado? Porque eu vi as aulas de literatura, eu falei, pô, que massa, tá ligado? Eu comecei a criar um apego praquilo, sacou? E aí eu comecei a correr atrás, ler as paradas e tals. E aí me formei, aí fiz psicologia, tá ligado? Tipo, a psicologia, mano, abriu minha mente muito pro rap, muita coisa, muita punchline, veio do meu curso, tá ligado? Veio do tipo assim, coisas que eu vi em sala de aula, estudava, eu falava, que loucura, mano. E aí eu botava isso nas letras de alguma forma, tá ligado? Caralho, quando tu descobriu que tu tinha esse talento, tu foi ativamente procurar literatura. Talento é uma palavra que eu evito. Eu até falo isso numa letra, eu falo que talento é... palavra que pessoas preguiçosas usaram pra definir pessoas esforçadas. Mas tu acha que não foi um pouco? Pra tu chegar do nada? Cara, hoje eu acredito, isso tudo é base que eu vim dentro do curso de psicologia, né? E hoje eu acredito muito nesse viés de que tudo pode ser explicado numa base biopsicossocial, tá ligado? Então, tipo assim, se eu tenho uma facilidade, é porque fatores ao longo do meu crescimento me fizeram ter. Isso é algo talvez não muito mapeável. Eu não poderia virar pra você e falar, eu consegui por conta desse momento da minha vida aqui? Não. Mas coisas ali me levaram a ter uma facilidade. Mas, tipo, não é um talento, não é algo intrínseco, sacou? Eu não nasci tendo isso. Tu acha que não existe um talento? Pra mim não existe. Eu sou bem ilícito nesse aspecto, tá ligado? Tipo, pra mim não existe isso de... Você nasce tendo um bagulho. Nenhuma predisposição, nada. Máximo genético é a doença. Entendi. Tá ligado agora? Aprender as coisas. É aquilo. A sua atenção vai ser focada pra algumas coisas e tudo isso é variável. Cara, às vezes, você na barriga da tua mãe, ela botar um tipo de música vai fazer você criar apego ou repulsa por aquilo, tá ligado? Pelo menos é o que eu acredito. Eu não tô aqui pra dizer o que é, o que não é, tá ligado? Mas eu acredito muito nisso. E eu era ruim de freestyle, irmão, tá ligado? Eu fiquei bom porque eu treinei muito, mano. Mas era muito. Porque foi a primeira coisa na minha vida que eu era bom, irmão. Então, tipo assim, eu gostei muito, tá ligado? Com 16, 17 anos eu vi que eu era bom em alguma coisa. E aí eu falei, caralho, que massa. Então eu treinava o dia inteiro. O dia inteiro, irmão. Era voltando de ônibus da escola, eu tava lá. Pá, 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 rimando na minha cabeça, vendo a tiazinha na rua, ficava pá, 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 pá. Falava da roupa dela, aí viu o motorista, falava do cabelo dele. E aí brincando na minha cabeça, tá ligado? Aí eu lia um bagulho, eu falava, pá, tentava rimar com isso. Eu tava tomando banho, tentava rimar com o bagulho. Aí tava conversando com a minha mãe, ficava brincando com ela, tá ligado? Meu irmão era o dia inteiro. O rolê, nossa, dos meus brothers me odiar, mano. Não conseguiu ir pro rolê, eu queria rimar o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, tá ligado? Então eu fiquei bom, mano, tá ligado? Agora, talento, pelo menos nisso eu nunca tive, tá ligado? É, caralho. Eu treinei muito. Inclusive, quando eu ganhei essa primeira batalha, eu já tava um ano treinando em casa todo dia, mano, brincando sozinho, tá ligado? E depois que tu ganhou essa, tu seguiu batalhando em Brasília? Aí eu perdi o medo, aquilo ali foi realmente perdi o medo, tá ligado? De batalhar. Aí eu fui. Aí naquela batalha eu voltei durante uns seis meses, só nela, tá ligado? Aí depois eu fui pro museu e tal. E eu não ganhei tão cedo não, mano. Eu demorei quase um ano pra ganhar a primeira batalha. Ganhar a primeira, assim, ó. Mas depois que eu ganhei a primeira, eu ganhei tipo duzentos e poucas batalhas em um ano, tá ligado? Mas eu demorei pra ganhar a primeira, viu, mano? Muito, demorei muito tempo. Eu sempre ficava vice, eu tinha um bagulho de medo, às vezes eu chegava na final, eu ficava nervoso, pá. Depois eu ganhei a primeira, eu falei, caralho. Aí foi, mano. Parece que saiu a maldição de mim, tá ligado? Eu ganhei muitas, mano. Teve semana que eu ganhei oito batalhas em sete dias, mano. Caralho. Eu ganhei de segunda a domingo e domingo teve três batalhas. Teve uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Eu fui nas três, ganhei as duas primeiras e cheguei na final da última, tá ligado? Eu era maluco de batalha, irmão. Virou a minha vida, tá ligado? Era a única coisa que eu gostava, era o único motivo pelo qual eu saia de casa, tá ligado? Tanto que quando eu parei de batalhar, eu fiquei uns três anos sem batalhar, tá ligado? Depois eu ganhei o nacional. Eu fiquei muito triste, irmão. Foi quase como se tivesse amputado um pedaço de mim, tá ligado? Me pertuporou por quê? Não podia continuar, colega? É delicado. Tipo assim, hoje o freestyle, ele te dá uma perspectiva, sacou? Uma perspectiva de... Que tu sabe fazer alguma coisa? De ser alguém. De futuro. Se você é bom no freestyle, isso vai te levar a vários lugares hoje. Na minha época não era tão simples assim, sacou? Então, quando eu ganhei o nacional, eu meio que zerei o que tinha pra fazer na época, tá ligado? De freestyle. E na época eu fiz o que tinha pra fazer. Falei, pô, eu cheguei no máximo que dava, tá ligado? E aí eu curti a brisa de que não era mais a mesma coisa batalhar. Perdeu toda essa amizade que existia em Brasília comigo. Tanto que hoje tem uma pá de gente que me odeia lá, viu, mano? Porque aí eu ia nas batalhas, os caras não conseguiam mais virar e me atacar como era antes. Ah, você ganhou o nacional, mas hoje eu vou roubar o título. Os caras só falavam disso, mano. Os caras se me atacavam pelo que eu conquistei, tá ligado? E eu ficava, mano, vamos fazer um bagulho na Vera aqui, tá ligado? Me dá um tema, mano. Uma das batalhas mais massas que eu tenho, mano, é com um cara chamado Sanguinário, mano. Batalhei lá em Brasília. Ele defendeu, ele defendeu na batalha a Revolução Armada. E eu defendi a Revolução Não Armada, tá ligado? Mas ele entrou nesse assunto sem querer, mano, ali. E nós foi e eu perdi pra ele no final, tá ligado? E foi uma batalha muito, foi a minha primeira batalha que deu uma projeçãozinha legal. Pegou 100 mil plays, assim. Eu fiquei tipo, caraca. E nós rimou um bagulho super original. Depois esse maluco foi preso por matar um cara com uma arma. Eu fiquei meio, pá, ele realmente acreditava. Não era só rir, mano. É, tá ligado? Ele ria, tá zoando. Mas aí, tipo assim. Então, pô, eu fiquei, pô, que louco, tá ligado? Batalhei com um cara lá e aí, tipo, sei lá, foi uma parada muito louca, sacou? Tipo, quando eu parei de batalhar, mano, o bagulho perdeu o sentido, sacou? Quando eu ganhei o nacional, porque não dava mais. Não era a mesma coisa. Ninguém queria chegar comigo e fazer uma batalha maneira. A galera queria me humilhar, irmão. Porque minha cabeça valia alguma coisa, tá ligado? Entendi. E eu fiquei, ah, que saco, mano. Foi papo reto. Eu voltei do nacional, batalhei uma semana e parei. Tá ligado? Porque eu fui em sete batalhas, sete dias. Às sete, parecia que tava dando replay. Eram os mesmos assuntos, as mesmas coisas. Eu falei, que bosta, mano. Caralho. Que bosta. Eu ganhei o nacional e perdi o que eu mais amava, tá ligado? Que era o freestyle. Eu pulei fora, tá ligado? Eu tenho uma curiosidade sobre batalha. Existe ensaio? Existe frase que a pessoa guarda, assim? Essa frase aqui dá pra soltar alguma hora? Ou é totalmente? Ah, muita gente usa, cara. Muita gente usa. Eu já usei algumas vezes, é normal. Eu nunca usei na maldade. Tipo assim, ah, cara, descobri uma frase maneira. Vou guardar aqui pra usar contra você. Não, nunca fiz isso. Mas eu treino, tá ligado? Eu treinava muito. Então, você tava ali treinando, eu mandava uma frase maneira. E quando você tá ali na batalha, volta. Entendi. Como é que você acha que o Anderson Silva dá aquele soco tão certo? Porque ele treinou mil vezes aquilo, tá ligado? Então, ele cria uma memória muscular daquele movimento. O mesmo ocorre com o freestyle. Você treina muito, acaba tendo uma memória daquilo, sacou? Quando você tá ali na hora, pá, você vê as coisas que você já pensou antes e pá, você acaba achando um caminho, tá ligado? Tu treina a tua intuição pra na hora ela surgir ali 100% verdadeira. Exato. É isso. É tipo uma batalha, são duas intuições afiadas batalhando, é isso? Exatamente. Caralho, sacou? Deve ser muito louco como funciona a tua cabeça lá na hora, porque tu ativa um modo de... Eu não sei, tu entra em trânsito, tu fica consciente enquanto tá na batalha? Muito, muito, muito. Tu tá totalmente consciente. Exceto o Nacional. O dia do Nacional foi muito nervosismo pra mim, não lembro de porra nenhuma. Eu só sei o que eu errei porque eu reassisti depois. E foi uma história engraçada, porque é o que eu te falei, tipo, na minha época ninguém queria ficar famoso, irmão, tá ligado? Eu fui pro Nacional, não fui pra ficar famoso. Tu bota fé? Eu fui porque eu sempre fui um moleque muito competitivo. Era aqui, eu tava aí um amigo, o moleque subiu na árvore, ele subiu um galho a mais, eu falava, ah, negativo, vou subir mais um, tá ligado? Até alguém cair lá de cima, entendeu? Tipo assim, sempre fui muito competitivo. E aí nas batalhas eu criei um apego pela competição, ainda mais porque eu era bom, tá ligado? Então foi um bagulho que supriu essa minha necessidade competitiva, sacou? Eu queria ganhar, queria ganhar, era um esporte pra mim, tá ligado? E tipo assim, quando eu vi o Alves perder o Nacional em 2015, irmão, ah, mas aquilo me deixou muito puto, tá ligado? Alves até... Era o mano lá de Brasília que rima, tá ligado? E mano, pra mim ele era referência naquela época. Eu falei, inaceitável. Que o cara que pra mim era o melhor, perdeu. E aí tipo, ele não me conhecia, ele voltou e tal. Quando ele voltou do Nacional com essa derrota, a gente se trombou no museu, ele não me conhecia, eu não era ninguém no freestyle. E aí eu cumprimentei ele e tal, tirei uma foto com ele e falei, irmão, ano que vem eu vou, viu, mano? Tá ligado? Eu vou e vou representar a nós. Aí ele riu, pá, e aí eu fui, tá ligado? E eu fui, mano, eu passei o ano inteiro, todo lugar que eu ia batalhar, eu ganhava o meu freestyle do campeão, era falando, eu vou pro Nacional, mano, tá ligado? Eu vou pro Nacional, eu vou ganhar, moleque. Tá ligado? Eu botei real fé. Todo mundo de Brasília lembra disso, mano. Eu falava em todo lugar, eu vou, mano, não tô nem aí, eu vou, mano. Eu vou, eu vou ganhar. E acabou que a minha final estadual pra ir pro Nacional foi contra o Alves, tá ligado? Depois de um ano e não teve votação, tá ligado? A gente foi pro terceiro round, a batalha foi épica e ele me deu a vitória. Ah, ele... Ele nem deixou ter a votação, tá ligado? Tipo, eu poderia ter perdido ele dado a vitória, mas a real é que nem teve votação, tá ligado? Ele só virou e falou, mano, vai tu, você tá mais afiado do que eu, você tá no corre do bagulho, ele tava meio parado, sacou? Ele voltou a batalhar, tipo, dois meses antes da seletiva, sacou? Eu tava o ano inteiro on fire, tá ligado? Tipo, pá, ele me deixou ir, eu fui e ganhei, tá ligado?